A paz do Senhor e a igreja! Estamos aqui para mostrar um pouco do sítio missionário e do trabalho que temos realizado entre os ribeirinhos na ilha do Marajó. Para isso, se faz necessário entender que os ribeirinhos estão entre os oito povos não alcançados pelo Evangelho no Brasil. Que o município que estamos possui um dos menores índices de desenvolvimento humano. É espantoso, mas o índice de exploração e abuso sexual de menores, ele cresce a 20% ao ano. E o sexo de menores é considerado uma moeda de troca para combustível, para comida e vestimenta. Temos também o analfabetismo que cresce entre os adultos 40% ao ano. Por isso, nosso intuito é que no sítio funcione uma escola que ensinará da criança ao adulto valores éticos cristãos através da agricultura e alfabetização dos adultos com o uso da Bíblia. Além de consolidar a igreja ribeirinha através de discipulado um a um. E nosso agradecimento a todo o corpo da igreja. Nós continuamos a abençoá-los pelo interesse que vocês tiveram. O trabalho que a gente tem desenvolvido aqui na Ilha do Marajó, entre os ribeirinhos. Nós queremos convidar você a participar de uma expedição, uma imersão missionária aqui neste local. Para conhecer mais o trabalho que a gente tem convidado. Prossigamos juntos até o fim da terra. Até que Cristo volte. Faça missões. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto